Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá parada aqui no alto da fazenda, nós tamo indo lá na Fabiana e eu parei aqui pra mostrar pra vocês esse pôr do sol, olha isso, que maravilha que tá! Espero muito que vocês gostem, viu? Já vou aproveitar, começar esse vídeo aqui pra vocês. Olha que mais bonita, ó, Ícara tá ali dentro do carro, né Ícara? Bora lá! Muito bom, pôr do sol! Lindo, né? Grande eucalipto! Tchau, tchau! Oi gente, a gente veio passear aqui na Fabiana, a gente vai fazer um lanche aqui pra gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Ela fez uma massa aí, tá bonita, vou virar aqui. Olha essa massa, gente, tá muito bonita, Fabiana. Vamos, Deus ajuda, fica bom, né? Como é que chama isso, Fabiana? Ah, o Mauro chama de lanchão. Hum, tá. Um dia eu vi na internet, falei, ah, vou experimentar fazer isso aqui. Aham. Ó. Não, deve ser seu pai, Fabiana. O Padrinho Vela ia vir no ônibus hoje, aí o Mauro está lá esperando ele, nós passando na frente e vindo embora. Pessoal, o Ícaro está ajudando a Tindinha, né, Ícaro? Depois eu vou mostrar pra vocês. Não, não. Não é anunciar nas coisas, cara, porque ele falou que não ganha dinheiro. Ele falou que não ganha dinheiro. Não, o Maurício chegou. Bom, Maurício. Bom, Maurício. Padrinho Vela, tudo bom? Graças a Deus. Então, tá bom. Seu irmão Daniel, assim, lá vai já deitando no sofá. A galera é pra deitar no chão, não dá nada, não. Isso aqui vai escorrendo, não vai sair no chão. Do Daniel, que esse sofá é bom demais. No chão eu não passo, não. Pessoal, olha aqui, que lindo. A gente não mostrou fazendo, não, mas qualquer hora dessa nós vamos fazer de novo. Eu mostro direitinho pra vocês, tá? Olha isso. Daqui a pouco ela vai partir e mostrar pra nós. Pessoal, olha isso aqui. Desculpa. Que lindo. Oi, gente. Hoje a Dayane trouxe os meninos pra brincar, né, Dayane? Boa tarde, pessoal. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu já venho correndo pra pescar, que eles gostam muito. Tá aqui fazendo a festa com o ícaro. Olha o ícaro. A sarinha tá ali. Oi. Tá achando bom pescar? Tiago gosta demais também. Cuidado pra você não cair aí, viu? A vida do ícaro é essa peneira. Ele não é muito de pescar de vara, não. Ele vem pra cá e quer ficar pescando os peixinhos pequenos. Depois eu mostro eles de pertinho pra vocês. Já fiz um café da tarde pra eles. Descutou. Descutou. Desculpa. Desculpa. Vê tem que botar Хотel. Não está ali. Não está ali. Não está ali. Está aí. Desculpa. 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 A gente vai para cá aqui. Mbele, sai, mbele, sai. Mb. 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 Vou lhe mostrar O que os meninos estão fazendo Pegou mais? Pegou mais O que é, Sara? Esse tem que comer uma piaba? Ah, é mesmo, Ícaro Olha aqui Ícaro, você pegou um Gafanhoto d'água E ele está comendo a piaba Olha aqui Está comendo a piaba? Está O bicho está pegando a piaba Está comendo a piaba Está comendo a piaba Ele come água É piaba, quer dizer? Eu que estou curiosa agora Ele come mesmo Olha aqui Olha, é mesmo A carpa, pessoal Ô, Ícaro, não joga agora não Senão você pega ela Não, não, não come carne não Ah, não? Foi lá no outro beirado Ai, ai Mas nas beiradas Assim, bom É para ter traíra Ih, a outra também É, a carpa está procurando comida Pessoal, fiz um cafezinho aqui para as visitas Minha amiga que veio ver nós um pouquinho E trazer os meninos que é amigo para brincar, né? Olha que bolo bonito, gente Esse café está bom, Daiane? Conta aí para nós Está uma delícia Está bom? O bolo, então, nem se fala Esse bolo aqui eu não mostrei essa receita ainda não Ele parece que é igual aos outros, mas não é não Tem uma Esse é Eu aproveitei um iogurte integral que estava na geladeira Depois de uma hora eu faço e mostro para vocês aí Diz a Daiane que ficou muito bom É muito delicioso Como mais? Os meninos já comeu Já está brincando lá, ó Gracinha Coca Quer suco? É? Oi, gente Tudo bem aí com vocês? Hoje já é o outro dia Eu vou continuar esse vídeo para vocês, né? Para dar uma aumentada nele aí um pouquinho Senão fica muito pequeno também Não é bom, né? E vou virar aqui e mostrar para vocês O nosso pé de fissales E contar a história desse pé de fissales Que eu contei lá no Instagram Mostrei ele O pessoal achou interessante Pessoal, está aqui atrás da casa, ó Esse aqui é o nosso pé de fissales Olha aqui A primeira vez, pessoal Que a gente viu O Daniel viu no supermercado uma cestinha E trouxe E muito cheiroso Porém a gente não gostou Por quê? Porque ele é azedo Aí eu lembro que eu joguei na horta Isso já tem muitos anos, pessoal Nunca mais Nunca mais parou de dar fissales aqui Todo ano tem um pé aqui Outro pé ali E esse ano deu aqui atrás da casa Olha aqui Esse aqui não está maduro ainda direito Viu, pessoal? Isso aqui, ó Fica parecendo uma palha Ó Parti aqui pra vocês verem, ó Eu não gosto, não É meio azedinho, sabe? Olha o tanto de semente que tem Quando ele está madurinho Ele é bem alaranjado aqui, tá? Muito usado aí Pra colocar em cima dos docinhos, né? De enfeite Eu já vi muito assim, ó Em cima dos doces E Todo ano eu tenho um pé aqui em casa O dia que eu fui lá na Angélica Eu levei pra ela Mudinhas Eu tirei assim, ó Mas também, pessoal É de semente Porque pelo jeito A semente dele fica aqui na terra, ó Muitos anos Me conta aqui se vocês já tinham visto Se conhece Olha aqui A flor Que gracinha Ó É isso aí E aqui hoje, pessoal Ó Tá armando muita chuva E praticamente Já lavei roupa Duas maquinadas Tá aí, ó Vou ficar de olho aqui, né? Pra elas não molhar Oi, Daniel Daniel acabou de chegar ali, ó Tava partando as vacas Tem água aí? Milho eu vi que tem muito E Mostrar pra vocês Meus meio-dia Olha aqui Que gracinha Esse aqui é dobrado Tá muito bonitinho aqui Eu vi que tem uma orquídea Que tá vindo flor Essa cada dia é mais bonita Eu já tô com um tanto ali Na porta florida, né? Daqui uns dias eu levo aquela ali, ó Gente, olha isso Eu tava aqui comentando com o Daniel Que aonde ela tá chovendo Tá despejando e muito Pelo barulho Mas vamos ver se vem pra nós, né? Se uma chuva Mansinha Tá bom Tá chegando a chuvinha Vamos ver se Vai ser boa, né? Olha os cachorros chegando Correndo de cima Oi, lindo Nossa senhora Acaba com os nossos ouvidos É, pessoal Graças a Deus Ela veio Numa chuva assim Né? Calma Ó Já tá começando A pingar as goteiras Ó Olha o tamanho dessa flor, gente Tá nem lindeza Tá nem lindeza Vamos lá. Eu tava até amassando no biscoito, pessoal. Aí agora eu vou esperar um pouquinho pra ligar o forno. Aqui, pessoal, eu amassei biscoito de queijo. E aí, até esqueci de mostrar pra vocês, mas quem quiser a receita, eu tenho vídeo aqui, tá? Vou ver se eu não esqueço de deixar na descrição do vídeo a receita, tá bom? Eu vou mostrar o resultado pra vocês daqui a pouco. Eu vou esperar um pouco, porque tá relampiando, né? Estou vejando muito. E o meu fogão a lenha até tem o forno, porém, ele tá com o buraco novamente. A gente tampa com o durepox, dali um tempo o durepox resseca, né? Aí não tem jeito. Ele quebra todinho. Posso? Vou lá pegar. Pessoal, não choveu quase nada. Então, eu já liguei o forno pra esquentar. E vou enrolar o biscoito. Eu tampei aqui a forno. Então, eu vou enrolar o biscoito. Agora tá chuviscando, tá dando pra vocês ouvirem? Gostoso quando é assim. Chuvinha fina, boa até. Vou mostrar pra vocês de pertinho como eles estão e como vai ficar. Tchau. 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 Olha isso, pessoal. Vou levar no forno. Já tá quente. E venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu falei com vocês da chuva fininha. Olha que maravilha. Parece que ia ser uma tempestade, né? Mas ela chegou aqui, ó. Desse jeito. Graças a Deus. Olha os franguinhos do ícara. Olha isso, gente. Tá prontinho. Vou partir um pra vocês verem já já. E já tô com esse aqui enrolado. Já vou pôr pra assar também. Ó. Pessoal, olha isso, ó. Que delícia. Muito bom. Macio, ó. Não deixa assar muito. E esse biscoito não pode assar muito. Ó. Mas eu deixei ele pintar. Fica bem pintadinho, né? Por causa do queijo que ele fica assim, pessoal. Muito gostoso. Olha, pessoal. O ícaro tá ali. É as vai mesmo dessa flor, ícaro. Eu vou pegar ele. Fimzinho de tarde por aqui. Choveu, mas o Daniel ligou a irrigação. Porque a terra tá muito seca. Choveu só um pouquinho. Aqui de bairro dessa árvore tá até seco, ó. Passa por lá, ícara. Não abre esse colchete, não. Olha aqui. Seca, ó. Eu fui lá na Dona Odete pegar mais verdura. Eu arrumei pra Fabiana, arrumei pro Felipe lá pra cidade. Aí eu fui buscar. Tem demais, né? Olha a irrigação. Que lindo. E esse final de semana, a gente já vai vender milho, pessoal. Graças a Deus. Vai chegar uma semana antes do que a gente tava pensando. Olha ali. Que gracinha. Eu gosto de brincar lá. É bom, né? É bom, né? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Pelos comentários de vocês. Compartilhe meu vídeo com alguém. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.